A CIDADE NO BRASIL Edmundo, já é do conhecimento geral que és um apaixonado por música, mas quando é que esse bichinho surgiu em ti? Ou já nasceu contigo? Sei, se calhar já nasceu comigo. Eu lembro-me de ser muito pequenino, cerca de 4 anos, e o meu pai tinha uma banda, daquelas bandas de garagem, daquelas bandas populares da terrinha. E eu costumava andar sempre atrás dele, então ele fazia os espetáculos no verão, lá nas festas da aldeia, e lá andava eu em cima do palco a agarrar nas baquetas da bateria, agarrava no microfone que estivesse para lá desligado, pronto, tudo que não fizesse barulho real, porque senão aquilo dava barraca. Depois, aos 8 anos, eu acompanhava muito um grande amigo meu, que cantava também, e que tinha um grupo infantil, e então eu acabei por ir atrás dele também. E comecei também, aos 9 anos, a cantar fado. Então cantei fado durante 10 anos, dos 9 aos 19, até entrar para a Operação Triunfo. Na Operação Triunfo, então, comecei a experimentar outro estilo musical, um estilo mais comercial, um estilo mais pop, que eu me identificava muito. Em 2004, apareceu uma oportunidade de entrar para os desertos. E diz-me uma coisa, os desertos, enquanto o percurso artístico, foram um grande marco. Sem dúvida alguma, acho que os números falam por si. Até chegou a haver uma promoção que a TVI criou, que era a falar da quantidade de concertos que nós temos, a quantidade de discos que nós vendemos, a quantidade de pública que nós chegámos. E eu próprio, eu que fazia parte daquilo, achava números impressionantes. Portanto, acho que foi um grande marco, não só para nós, mas na vida de muitos jovens, adolescentes, que hoje em dia começam as suas vidas nas faculdades. E olham para trás e, de facto, acho que é quase impossível não dizer que os desertos marcaram a sua vida, seja de alguma forma, marcaram as suas vidas. Depois disso, agora, fala-me um pouco do teu mais recente single, A Borboleta, que tiveste uma grande inspiração e fala-me o que é que nós podemos esperar deste novo álbum. É, portanto, A Borboleta surgiu já há mais de um ano, que eu a fiz. Eu comecei a trabalhar neste disco já há quase dois anos e comecei a compor, porque eu neste disco, foi a primeira vez, é a primeira vez também que eu me estou a arriscar na composição e nas letras e na produção também. O que é que se pode esperar? Olha, tenho, portanto, A Borboleta já é um pouco conhecida, é o primeiro single que nós apresentámos para a pré-apresentação do disco. E o meu disco está muito vocacionado dentro do R&B, mas há surpresas também. Estou a fazer um tema que nunca fiz esse estilo e decidi arriscar em ir por aí. É um estilo em que as pessoas nunca me viram a fazer e acho que vão ficar surpreendidas, principalmente aquelas que me seguem mais de perto, acho que vão ficar surpreendidas. Pelo menos as pessoas a quem eu já mostrei, já mostrei a meia dúzia de pessoas e todas elas ficaram surpreendidas porque não estavam à espera de me ouvir a fazer aquilo. Edmundo, não poderíamos terminar esta entrevista sem eu te pedir para cantares um pouco para nós A Borboleta, pode ser? Claro que sim. Bem, sorriso junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. Minha Borboleta É um risco no teu banheiro, é que a velada se faz filhar, é o teu ouvido, vou surcurar. Minha Borboleta